Olá pessoal, aqui é o Lucas Natan do Ser Cósmico e hoje demos um grande passo na construção do nosso novo sítio. Venha conhecer o planejamento inicial e o trabalho de terraplanagem que ficou incrível. Por isso, já deixe o like nesse vídeo e embarque junto comigo nessa jornada. Eu não sou muito de fazer planejamentos minuciosos, mas eu preciso organizar algumas ideias para conseguir dar início aos nossos projetos. E o rascunho do nosso terreno é esse. Faremos uma entrada e deixaremos um jardim na frente, daí faremos uma planejada de 15x15 metros e um outro menor de 10x10. E futuramente, se tudo der certo e com a ajuda de vocês eu tenho certeza que vai dar, vamos ampliando os projetos terreno acima. Então, bora ver como isso vai ficar na prática, mas antes inscreva-se no canal e ative o sininho, pois tenho certeza que você vai querer acompanhar todos os detalhes desse nosso projeto. E ative o sininho e ative o sininho. E para realizar esse trabalho, contratamos os serviços do Cegonha, que chegou com a sua máquina escavadeira para concretizar os nossos planos. Para esse tipo de serviço, pessoal, precisamos contar com a ajuda dessas máquinas pesadas que adiantam muito a nossa vida. Ele iniciou destocando os eucaliptos, depois passou para a construção da entrada. Tivemos que cortar um barranco de uns 3 metros e usamos a terra para fazer parte do aplanado. E aí E aí E aí E aí Depois ele partiu para a terraplanagem maior e então fez a menor. Ainda sobrou tempo para organizar o jardim e amontoar os tocos de eucaliptos, mas nessa hora acabou a bateria do celular e não conseguiu gravar. O Cegonha fez um serviço para a terraplanagem maior e não conseguiu gravar. Um serviço incrível que foi rápido e ficou super caprichado. Bora então fazer um tour, venha conhecer como ficou o nosso sítio. Então aqui é a rua que dá acesso até o nosso terreno e nós tivemos que cortar esse barranco aqui para fazer essa entrada. Eu aproveitei e fiz isso junto com o meu vizinho do lado aqui, o seu Alcir. Então fizemos somente uma rua, o meu portão e futuramente terá o portão dele também. A rua aqui ficou bem bacana, tudo bem feito. Gostei bastante do trabalho do Cegonha aí, deixou os barranquinhos aí bem acertados. Agora basta dar um acabamento mais fino e plantar uma grama aí, mas aos poucos nós vamos fazendo. Então subindo aqui nós temos o nosso jardim, que vamos fazer um jardim na frente. Nós temos o primeiro apleinado, que ele ficou mais ou menos uns 20 por 15. Inicialmente nós iríamos fazer 15 por 15, mas acabou ficando desse tamanho. Essa parte aqui é mais comprida, então ficou com uns 20, porém ele acaba fechando ali em 15. Então ficou um bico desse lado. Vamos ver aqui o nosso futuro jardim. Ficou dessa forma aqui. Então aqui nós iremos plantar uma grama nesse barranco. E aqui plantaremos algumas árvores, algumas flores. Vai ficar bem bacana. Já aqui ficou outro barranco que também iremos plantar grama para ajudar no processo de não ocorrer erosões. Ficou essa estradinha aqui também para dar acesso a esse segundo apleinado. E aqui, pessoal, nós iremos fazer a nossa cabana em Pauapique. Nós estamos com um projeto bem legal. E essa cabana aqui eu vou gravar todo o processo assim como eu fiz aí na nossa nova casa. E ela também tem uma vista bem legal. Já está tendo o pôr do sol. Então ficou um lugar bem bacana. Daí aqui nós amontoamos o resto dos tocos e das raízes do eucalipto. E futuramente nós vamos ter que ir cortando, batendo, tirando a terra e queimando. É a maneira mais rápida da gente conseguir limpar essa área. Porque se deixar compostando esse material aí vai demorar muito tempo e aqui a gente precisa de um pouco mais de agilidade. E daí sobrou toda a área lá de cima, pessoal, para que a gente faça pomar, água floresta, meliponário, muitas coisas interessantes. Então aqui está o alinhamento mais ou menos. Eu coloquei uns palanques aqui só para marcar o terreno. Então tem toda essa área aqui ainda que a gente possa inventar várias coisas. A cabana aqui eu já comentei que eu tenho a intenção de fazer a AirBnB. Se o AirBnB der certo, daí nós iremos expandir lá naquele topinho mais umas duas cabanas. Mas por enquanto iremos fazer essa. E essa parte aqui, eu tenho um plano futuro aí, caso as coisas não derem certo. Esse aplanado aqui vai fazer todo sentido, caso a gente tenha que mudar de planos. Mas agora, nesse momento, eu vou fazer um campinho, uma quadrinha de vôlei. Um espacinho aí para a gente se divertir, fazer alguma coisa ou outra. Beleza, pessoal? E aí, pessoal? Deixe nos comentários o que vocês acharam desse trabalho, porque eu gostei demais. Por isso, compartilhe com os seus amigos que adoram essa vida mais próxima à natureza. Muito obrigado por assistir e até breve!